Oi galera, a gente tá jogando 3008, eu preciso muito que você se inscreva no canal Não, não preciso não, não preciso não, porque senão o Heitor vai tá de volta Galera, eu consegui reackear a edição, me ajudem a se inscrever Se inscrevem no canal galera, pra eu voltar Voltei galera Pois é, a gente tá jogando 3008, dá o like também, é bom, é bom É a película dele, tá ruim Então vamos começar o vídeo Vamos começar este vídeo super legal Deixa eu ajeitar aqui a facecam Pronto galera, não liga pra facecam não Que tá meio desajeitada Tá, mas tudo bem Vamos lá gravar este vídeo Matheus vem aqui, Matheus eu vou assabiar, eu encontro uma base aqui, que tem lápis, só não tem cabeça, só não tem escarna, mas tem pela arboja Tá, mas enquanto isso Heitor eu vou, tem um bicho gigante aqui galera, deixa eu te mostrar esse bicho, esse bicho aí não fez Nossa Deixa esse bicho gigante Matheus, não precisa mostrar na facecam Eu arrumei a minha só que eu não precisei pausar pro facecam Eu arrumei a minha só que eu não pausei, eu arrumei a minha só que eu não precisei pausar pro facecam Eu vejo todo mundo que tá vendo Manu, gente no vídeo Ah não, 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 não Calma aí O que foi? Acho que eu vejo um pouquinho Então galera, tô voltando aqui que minha vez se cansar eu sem querer Tá, então, continua Mateus, me manda os dois vídeos Me manda os dois vídeos, tá Que você meio que tirou da facecam sem querer, né Eu sou bom Vem logo Matheus, eu vejo que vai ter que durar uns 15 minutos Vem logo pra minha base aqui Só vem pra minha base Ficou de noite Que legal Deixa essa caixa pra lá, né Não precisa deixar tão arrumada assim E o aqui Vou usar aqui esse negócio de cama É tipo uma câmera, mas só que é um negócio de luz E ilumina bastante Não é um pouco brincadeira Não é muito Tá ligado? Tá ligado? Desculpa Pra mim o meu tá claro Isso é Qual é o nome, meu irmão? Tá ligando o que ele descarregou de novo Mateus, e aí, posso chegar no telefone? Então Eu vou entrar na chamada do Heitor Falando que ele descarregou agora O que eu quero mandar o celular É minha mãe Aí, finalmente Esse negócio cai De novo Oh, mano A gente vai ter que gravar Galera Voltando aqui É, parou A tua parou Aí, depois Quem para? A minha Mano Essa base É que não é muito boa Eu vou tentar engolir Cara, essa base Não tem nem TV Mas pelo menos Tem lápis Olha, como vocês estão vendo Acho Como vocês estão vendo Não tem um vídeo Da pescicão, por favor Volta Até o mais Tá, mas do teu lado É, do teu mãe Não, da minha mãe Não, do meu Do meu Que é eu agora Tô fazendo pelo celular Da minha mãe Tá bom, Heitor? Eu até tinha iniciado um pouco O pai O que acontece Eu tava até falando com a galera Até a gente iria aqui Sair no meu pescicão Sabe, Heitor? Tá, mas me manda Duas pescicões Uma Ah, não Não é ele não Sai daqui, Naro Aham É o cara que se chama Naruto Continua Não, galera O nome dele Eu achei engraçado Que o nome dele De exibição É lindo Nossa, entrou um bicho Com a Didi Eu tenho muita sorte E o Desuário é Naruto Entra na chamada do Heitor Do Zé Peraí Deixa eu subir na placa Eu vou jogar Subi no placa Tem muita placa Tem muita placa Tem que saber onde eu vou jogar Matheus Você tá gravando a facecama? Tem que saber onde eu vou jogar Vai logo Mas você tá gravando a facecama? Afinalmente Carregou, galera Ó, é carregado Matheus, não precisa ajeitar tanto a facecama Mano, não chega A facec... Não, o vídeo para Oi, galera Continuando Caraca Entrou um bicho Entrou um bicho E ficou Didi Nossa, entrou um bicho Ficou Didi Eu tenho muita sorte Não, galera Não, galera Não ficou um pouco atrasada Porque eu esqueço aqui Coloca a facecama Venha aqui É nojento, mamãe Aqui Tem uma árvore Tendo na minha boca Matheus, você tá gravando a facecama? Tá me censurando essa parte Mas você tá gravando a facecama? Galera, eu voltei Matheus, não precisa ajeitar tanto a facecama Matheus, nesse vídeo não vai ter muita coisa Aí depois a gente faz a parte 2, tá? Ajeitou a facecama? Aí você tira a facecama do já, tá? Ah, vai brincando Você tira a facecama do já Tá, Matheus? É nojento, mamãe 3, 2, 1, já